Não sei se descobriste a encantadora luz Olhada a mãe feliz que embala o novo ser Nos braços leva alguém em forma de outro eu Que vem com a mãe ou se sente renascer A mãe será capaz de se esquecer Ontem já te amaram um dos filhos que gerou E se existir na casa da mulher Deus lembrará de nós em seu amor O amor de mãe retorna a mão de nós O Deus tomou seu bolo, o bolo quis nos atrair Até a ingratidão implama seu amor E Deus apaixonado nos caminha a ti A mãe será capaz de se esquecer Ontem já te amaram um dos filhos que gerou E se existir na casa da mulher Deus lembrará de nós em seu amor Deus lembrará de nós em seu amor Deus lembrará de nós em seu amor